Uma delegacia de polícia do Jardim Nova Esperança em Goiânia virou moradia para marginais. O local se tornou ponto de traficantes depois que foi fechado há mais de dois anos. Vidros quebrados, paredes pichadas. O 16º Distrito Policial que fica na principal avenida do Jardim Nova Esperança, região noroeste de Goiânia, está completamente abandonado. O prédio foi interditado por decisão judicial depois de intervenção do Ministério Público. O problema é que os moradores e comerciantes já enfrentam há mais de dois anos. A gente precisa muito de uma delegacia, muita gente procura um socorro aqui na Nova Esperança, não tem. Então nós precisamos de gente mesmo dessa delegacia funcionando. Foi assaltada a clínica duas vezes em uma semana. E a Casa Lotegra também foi assaltada duas vezes. Está faltando segurança. O povo aqui está merecendo de bandido. Como se não bastasse a falta de segurança, os comerciantes enfrentam outro problema. O local que virou um mocó serve para abrigar pessoas em situação de rua e usuários de drogas. Além de não estar ajudando, está ainda atrapalhando. Inclusive aqui você pode ver que aqui na praça não fica mais ninguém. Porque é perigoso o lugar, né? A assessoria de comunicação da Polícia Militar informou que o policiamento na região é ostensivo, mas que a segurança depende ainda de outros fatores, não só a presença de militares. E como a casa onde a delegacia estava era alugada pelo Estado, a responsabilidade agora é do município de Goiânia. A assessoria de comunicação da Secretaria Municipal de Fiscalização informou que existe um cadastro de 546 imóveis abandonados ou em estado de Mocó, aqui na capital. Mas esta casa específica, onde mostramos na matéria, não consta desta lista. Mesmo assim, a Secretaria informou que deverá ser enviado um fiscal para checar a denúncia. Então, vamos lá.